A hora do Moção. Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há. Drogarias Globo, sempre mais por você. SP Combustíveis, confiança em todo lugar. E Pitu, viva a resenha, se beber não dirija. Moção, aí dentro. Lá, 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 lá. Moção está do ar. A puleagem vai começar. Lá, 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 lá. Com alegria no coração, eu tô ligado na hora do Moção. Oh, baby! Chama! Chama na grande, papai! Chama, chama na grande, chama, chama. Começou o programa hoje Altamente Marromeno. Já sabe, mande seu vídeo, participe da Fullerage, vá lá no site. Moção.com.br Pegadinha. Hoje o programa da Salmi e da Pipoca é lotado de pegadinha pra você ficar se abrindo igual a porta de geladeira. Porque a pior coisa do mundo é viver liso, sem dinheiro, casar com mulher valente, comer feijão sem tempero, aluguel atrasado, ter um filho mal criado e morar empareiado com um vizinho arendeiro. E com regina, é só pegar aqui, é só na orelha. Vai, vai, vai. É ver se pegar. Vai, vai lá. Olha, olha, olha. Alô. Alô, quem tá falando? É, devia falar com quem? Opa, amiga, eu tô falando com o Aldemir, vulgo galego. É, sim. Opa, galego, eu gostaria de saber como é que tá a sua disponibilidade pra dirigir. Pra o quê? Pra final de semana? É, no final de semana. É porque tá vindo o pessoal do Rio de Janeiro pra participar aqui de um congresso sobre transplante de sobrancelha. Aí eu queria saber se você podia ficar dirigindo pra mostrar as praias ao pessoal. Aham. Tem lugares bonitos aqui. Você passa aqui pelo Pedagio. Aí já tem ali o Paiva. Depois do Paiva tem uma curva que você para, tem umas paisagens muito bonitas. Aí tem outras também ali do Paiva, você descendo, já sai lá em Calheita, que se chama Porto de Suape. Muito bonita a minha paisagem. E daria pra você fazer essa viagem dirigindo pra gente assim por 500 reais? Oxe, dá tranquilo, dá 500, 400, dá tranquilo, não tem boca não. Não, então 10 pelos 400, essa é a diferença. Você compra de partilhos, corvos dentes, chupa uma naftalina pra matar o seu barco de onça. Vai, que uma merda, lá, não vale de manhã pra mim. Fala um pouquinho longe, que ele tá fagando. Fermando, liga manhã, porra, cac***, eu liga manhã, oxe. Mas tá fagando, viu? Vai tentar teu cac***, meu irmão. Oxe, vai, que uma merda. Liga manhã. O que que faz? Vai, que uma merda, vai te laçar, cac***. Mas que você é de gato, pô. Ele é nóis, não. E agora eu vou ligar, mas antes eu vou falar de saúde. Falar de saúde é falar das drogarias Globo, a rede de farmácia que mais cresce no Nordeste. Sabe aquele lugar confortável, onde você encontra tudo no menor preço? É lá nas drogarias Globo. Não perca tempo, vai na rede de farmácia que mais cresce no Nordeste. É, merda, rapaz. É, então você é do Maranhão, do Piauí, do Rio Grande do Norte, da Paraíba e da Bahia? Aproveite, preço baixo, de verdade, é nas drogarias Globo. Eu sou cliente, eu indico, passe lá e confira. Não esqueça de drogarias Globo, sempre mais com você. Eu vou ligar para a Isabel. Ela é conhecida como ratoeira. Eu vou perguntar um negócio para ela, é verdadeiro ou falo? Exatamente, doutor. Ela dizia se é verdadeiro ou falo, vê se ela é sério. Escuta. Alô? Alô, Isabel? Quem tá falando? É a dona Isabel que tá falando? É. Isabel, a senhora acompanha muito a televisão, jornal, Instagram, Facebook, as redes sociais, o mundo globo, o mundo glitter, nessa atualidade, fofoco, o mundo cão. O que é que a senhora vê? Eu assisto jornal, só que eu gosto de assistir em televisão, é só jornal. Certo, então para testar seus conhecimentos, doutor Isabel, me diga se é verdadeiro ou falo. Quem cantou na primeira missa celebrada no Brasil foi Padre Marcelo Rocha junto com Padre Fábio de Mello. Verdadeiro ou falo? Rapaz, eu acho que é verdadeiro, né? Muito bem, acertou. Outra pergunta, a frase, ó, de progresso, tá escrita na bandeira do Guarani de Sobral. Verdadeiro ou falo? É verdadeiro. Verdadeiro, né? Então Isabel, tá achando difícil essas perguntas que eu tô fazendo? Não, enfim, isso pergunta pra que é, hein? É, só pra me dizer seus conhecimentos, agora a última, ó. Desde pequena você é conhecida como ratoeira. É verdadeiro, né? Verdadeiro o quê? Não, Isabel, é porque o povo lhe conhece por ratoeira, não é verdade? Que é isso, rapaz? Você tá brincando com a minha cara? Eu sou uma mulher de respeito aqui, ou você tá brincando com a minha cara, né? Não, eu tô brincando com ratoeira. Vá se a p*** de pariu, vá se a p*** de pariu. E nunca mais. Quem pode lhe ver o meu telefone? Foi um rato que ficou preso em tudo. O inferno, o meio dos inferno. Infeliz. Que estranho. Que estranho, né? Que estranho, né? Que estranho, né? A hora do moção. Brigadinha do moção. O ruim de ser pobre é que quando você pede dois real de mortandela, atendente pede dois e cinquenta e pergunta se tá bom. Como é que tá? Se a pessoa não tem uns dois e cinquenta. Confio não, por isso que eu só confio nos portos SP. Lá você pede atendido. Todo ano SP ganha prêmio de melhor convocível do Brasil. É credibilidade. É tratamento diferenciado. Passe lá e você vai ver. Os melhores revendedores são nos portos SP. Lá você encontra o melhor atendimento, os melhores produtos do mercado. Não perca tempo. Quer fazer uma viagem tranquila, com segurança. Abaqueça seu veículo nos portos SP. Sua moto, seu caminhão também. Portos SP é confiança em todo lugar. É! Agora parleta, parleta. Alô. Opa, Arleta, tudo bom? Tudo. Arleta, até do partido. E a gente quer saber como é que vai ser aí você ser candidata nas eleições. Não, eu não quero ser candidata. Mas você não botou seu nome na lista pra ser candidata? Eu não coloquei meu nome nada. Não coloquei não. Você sempre sonhou ser candidata? Eu não candidatei nada, não botei nada no meu nome. Nada, nada, nada. Colocaram aí e não coloquei nada. Será que você tá desistindo? Porque sua chapa não tava completa, hein? Alô. Ô, por quem tá falando? Você queria falar com quem, jovem? Ô, obrigado pelo jovem. Eu tava falando aí com a Arleta que ela vai ser candidata, né? Candidata? Sim, mas não é candidata política, não é candidata corna. Vai pro incêndio, grá. E você pode também ser vice dela, que você tem um xixuzinho. Pra quê? Você tá botando... Ó, eu boto na sua mãe, tá bom? É? Eu ligo na sua canal. É isso, corninha. É isso, corninha. Gostei do corninha. É isso, corninha. Eu encontrei uma voz suave, uma voz calma, né? Ô, que é isso, corninha. Fede-se, não é? Inorante demais, né? Ô, bruto. Né? Ô, que é isso, cara? Tá falando de novo. Cândido. Ô, ô, ô. Ô, ô. Rapaz, que diabo é que tu quer? Eu queria falar aí com a Arleta, candidata. Você dá p*** de pariu, né, filho de rapido? Que ela é candidata corna. E pelo seu xixuzinho, você vai ganhar dela. Toma no c*** do seu c*** de f*** de rapido. Vai mandar tua mãe e tu dá o c*** de pariu, c*** de sem vergonha. Mas pelo xixuzinho você ganha. Eu sou bom, c*** de c*** de f*** de nós. Vai dar um c*** de é teu pai, c*** de c*** de maio. Nanu, c*** de corno, c*** de r**** de Deus. Que é isso, corninha? Eu já vi o xixuinho mandar a mãe fazer um negócio desse, boicinho. Eu tô ligado no programa do Luxa. O Pernômeno está no Mola. Figadinha, do Luxa. É aqui com força, nega do rosto! Mesmo atualmente, doutor! Quero ver o que porra! Também! Eu vou ver se eu venho de lá pra cá... Coé, rapaz! Se vai te pegar! Pegar! Oi! Alô! É Júlia que tá falando, é? É! Quem tá falando? Opa, Júlia! Eu queria falar com o Mário! Tem como chamar ele aí pra mim? Quem Mário? É Mário! Ah, Mauro! Não, Mauro! Mário! É Mário mesmo, mas eu chamo ele é Mauro! Pô, chama ele aí, por favor! Quem tá falando? É Jair que tá falando! Ah, Jair... Eu vou ver se ele tá aqui, viu? Eu disse que ele tá na frente aí esse horário! Tem como chamar aí, por favor? Vai ficar em linha? Vou, Júlia! Pode chamar ele! Eu fico aqui na linha, viu? Tá bom! Tá certo! Vamos ver aqui! Tá certo! Legal! O que o senhor vai fazer metade da caminhada assim? Oi! Tu vai bem dizer que Mário não tá aí! E quem é esse Mário? Aquele! Que te limpou com a sonha de um dicionário! É seu rato! Cabo... Vergonha! Me limpou mesmo? Olha, eu já tô sabendo quem é você! Meu telefone tem Bina, tá? Vou dar parte de você! Tá ouvindo? Me desculpe, viu? Me desculpe não! Vai tomar banho! Vai ficar pra lá! Tá aqui! Tá Bina! A Bina eu vou mostrar pra polícia! Mário vai dar um cheiro em você, viu? Vai cheirar! Vai dói! Vai tomar banho! Deixa em paz! Olha! Eu vou chamar a Franca agora! Agora mesmo vou chamar! Tá calma, viu? Tá calma não, cabra sem vergonha! Não tem culpa nisso não! É culpa sua sim! É não! Você vem com palavrão pra mim, cabra ruim! Eu tô... Eu sou mulher de vergonha, tá ouvindo? Mas foi Tereza que mandou ligar! Não tem história de Tereza não! Eu não conheço! Olha! Eu não quero nem saber! O que você vai ver? Olha! Tereza! Foi aquela que cutucou detrás da mesa! Você vai tomar banho! Vai tomar... Tá ouvindo? Cabe a sua vergonha! Xalu, hein? Xalu! Xau, au, 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 almoção! Fala! Fala, mução! Ir pra uma churrascaria... Pra comer sushi... É o mesmo que ir num cabaré... E pedir um abraço! Ohhhh! O senhor tem aquele jeitinho confidencial! O senhor é chegado numa resenhazinha, né? Resenha! Resenha com Pitú! Já sabe, todo mundo é chegado na resenha! Cê dá valor à resenha! Entra aí no Facebook da Pitú! É a resenha virtual! Vai lá! Facebook.com.br Pitú Oficial! Conhece! Vai lá no Facebook da Pitú! Entra aí! Facebook.com.br Pitú Oficial! Faça parte da nação pituseira! É o seguinte! Eu vou ligar pra... Niná! Niná? É o seguinte! Diná! É o seguinte! Diná! Eu tô ligando pra dizer que eu fiquei muito triste com o que aconteceu, sabe? Hum! Eu tô ligando só pra saber! Cê vai tomar alguma atitude? Vai fazer alguma coisa em respeito disso? Eu não sei o que que cê tá falando não, moço! Eu pensei, Diná! Depois desse negócio que aconteceu que cê ia ao menos entrar em contato pra dizer alguma coisa! Eu não tô sabendo de nada! A gente fica muito triste, né? Sim! Mas o que que aconteceu? É dizer que... A gente fica tão triste, né? Ô meu! Por favor! Ó! Eu tenho mais o que fazer! Você tá triste por quê? O que foi que aconteceu? É porque, Diná! Eu pensei que tu era rita e bem novinha! E eu descobri hoje que tu é lisa e feia! Você é um terceiro vergonha, safado e pretino! Sua mãe, seu pai e suas irmãs, seu vagabundo! O que é isso? Moleque! Tu não chamar um idoso de moleque! É um eloginho! É nada! Ele é bem novinha, moleque! Olha o que é de moleque! Cheiro solé! Homem! Despegar! Despegar! Alô! Ei, Diná! Eu ainda continuo triste, viu? Tá, minha filha! Meu filho! Porque você deu pro jumento, pros cachorros, pros porgos! Tua vagabunda, cê vergonha, cretina! Gente, pessoal! Tua vagabunda, cê vergonha! Tua vagabunda, cê vergonha, cê vergonha! Tem um é, cê vergonha, cê vergonha! É o antes e depois, vê se ela pega a arma. Está somando o Dente. Alô? Ô Dente, aqui é da agência, viu Foguel? E a gente queria fazer com você o antes e o depois, pode ser? De quê? Que a gente quer marcar, sabe? Para poder estar com você, Dente. A gente faz o antes e o depois e mostra, sabe? Não! Aí vocês pegaram meu nome aonde? Que eu fui selecionada aonde? Não, você não foi selecionada não. Você que se inscreveu na agência. Não inscrevi não. Ô Dente, se você quiser eu boto aqui que você está cancelando porque desistiu, né? Não, eu não estou cancelando o que eu não fiz. Eu só digo que eu fiz, se você me amostrar o documento que eu fiz. Aí é um cancelamento, mas cancelar o que eu não fiz não é cancelamento. Entendeu? Então quer dizer que a gente não vai ter como fazer o antes e o depois, né? Escuta, mas você não me disse o que é? O que é o quê? O que é que você quer fazer a respeito de quê? A gente tira uma foto sua antes e depois empurra dentro de uma faça e tira outra foto para ver se tem diferença. Ah, é? E você é uma bicha muito da bestalhada. Talvez o depois fique melhor do que eu antes. E só a rosca de chu... No Brasil é só moção! Fala! Fala moção! Sabe por que tua esposa nunca sente frio? Porque ela sempre tá coberta de razão. Ela não passa frio porque eu tomo um cafézinho maratá também. Cafézinho maratá toda hora, na hora de despertar, na hora de esperar uma consulta. Não tô esperando, toma um cafézinho maratá. Café maratá, presente na sua família, a família brasileira. O dia aqui é todo mundo é café maratá. Na hora da firma, na hora do intervalo, na hora do café da manhã, aquele cheirinho se acorda animado. Café maratá. E aí, o que você imaginar de café granulado, embalado a varro, o jeito que você quiser. A maior linha, a melhor, os melhores grãos selecionada do café maratá. Peça já o seu café maratá, o melhor café que é! Eu vou ligar agora para a Verônica. Eu já tô aqui, os detalhes. Vou falar sobre o que ela gostaria de ganhar no dia da manhã. Exatamente, doutor. Mãe, eu vou lhe dar essas cartas de incentivo, que são as cartas de cobrança, né? Cadê o milho? Ô, ô, tá chumando. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Oi. É Verônica, é? É. Verônica, a gente aqui é de uma empresa que a gente pega a opinião dos filhos, o que é que eles gostariam de dar para as mães. E pega das mães o que elas gostariam de ganhar. O que é que a senhora gostaria de ganhar no dia das mães? Pra mim tudo é bom. Meteu seus filhos tão indecisos. A gente tá tentando ajudar. Não, eu não sei não. Pra mim o que eu ganhar é bom. Ó, na lista que eles fizeram aqui tem ir para um show de Roberto Carlos. Não, não. Não gosto de folia, não. Ó, e um dos seus filhos, ele sugere aqui, ó. Sacar o SVTS de mãe para ela gastar na Europa. Hã? Deus me livre. Um outro gostaria de dar para a senhora um animal bem fofinho. Era um casal de urso polar. Aqui não presta para criar isso, não. Tem outro aqui também que tu escreve. Um filho, né? Para a mãe que a gente que a mãe gostaria muito de ganhar uma viagem de caminhão para São Paulo. Você achava que me desse eu queria. Veronta, você acha que um filho que dá um presente desse para uma mãe é um filho bom? Depende. Porque sempre tem o dizer que uma mãe é para sem filho. Sem filho não é para uma mãe. É, mas tem filho que diz que dá vida pela mãe. O senhor não tá gritando não, Veronta. Mas teve um filho aqui que quer lhe dar de presente. Uma pilha de louça para a senhora levar. Eu acho que bom quem é rir é tu, não é não? E um quer dar um limão para você chupar e ficar mais bonita. Hum, hum, apresentado. Toma no cu. É, 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 é. Ah, não então, cortei. Qualquer maluco é por isso. Eu não vou nem ligar aqui. É horrível. Lega, 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 lega. Não tem mais cuidado não, viu? É horrível. Homes, homens. Garota, cê já manda um bebinho aqui porque ele chupou manga e queria tomar leite, hein? Vai, cara, só o que fazer? Fiz do negócio é ligar no telefone de tia mãe. Tia mãe? Com isso, tia mãe é o quê? Tia mãe? É, mamãe. É, tia mãe. É, mamãe. É, mamãe. Opa, bruto. Ah? Ah, ah. Você não tem o que fazer, não, é? Tá ligando pros outros? Não fui eu que liguei, não. Foi ver ontem que queria ser mãe de um anão aloprado. Cachorro sem vergonha, safado, lavado. Ei, mãe, me dá banho todo dia, tá ouvindo? Acho que ela deve ser rapido aqui, igual a fuleiro, a p... Tia mãe ver ontem pra ser mãe desse bebinho? Mãe, teu pai, que porra! Oi? Se enxerga, p... Isso, mamãe. Só que você tá pensando em mim. Ela tá com raio, ela não tem. Oh, pegada de amostra! E lá, e lá. Que é isso, mamãe? Não, não, então, é lindo. E aí, continua a fuleira. E lá no site, por aqui, é um K, é um B, é um Osso. É a bolsa! E aí, vai embora! A hora do Moção! Moção! Oferecimento! Lama em Fortaleza, rápido, prático e saboroso. Pronto em três minutinhos. Ressacol, não deixe a ressaca te pegar. SP Combustíveis, confiança em todo lugar. E Pitu, viva a resenha! Se beber, não dirija. Tô sabendo. Lá, 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 lá. Tudo de novo. O céu está no ar. Volta pra moé! Chama, 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 chama. Chama negrão de passar! Começou a hora maior que eu sei no Brasil. Você lhe quer daqui feito carrapá que viria de touro. O que foi? Não saia nem por cima com cada mulher que está dando pulimento no seu chifre. E você que está aí aprendendo o hino nacional pra cantar na inauguração de uma casa de massagem. Você que está contratando um chaveiro pra abrir o cinto de cantidade da sua mulher. Eita! O programa hoje é lotado de pegadinhas. Será que o povo pega a A, hein? Será, hein? Piga, diga, tu não sou. E, 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 começando logo aqui com força, a medida é toda. Vou lhe dar agora pra Lu, que passou o dedo no bolso, no bolso. Aí eu vou dizer que ela está cheirando os próprios gás. Vixe, nega, mas que amarela. Home, home, home. Home. Alô. Oi, Lu, tudo bom? Quem é? É Lu que está falando? O que é que o senhor quer? Eu estava querendo falar, né, mas eu sei que o senhor está ocupada. Pode falar que eu estou escutando. Ei, Lu, todo mundo está preocupado. Por que é que o senhor está fazendo isso, hein? Fazendo o quê? Aspirando muitos gás. O senhor está aspirando. Eu não sei disso, não. Eu não estou aspirando ares nenhum, não. É aspirando. Você que tem como falar, mas um pouquinho perto do telefone. Eu estou falando. É porque o pessoal aí da rua da senhora deve ter ligado com a gente avisado, né? Avisado o quê? Eu vou dizer de outro jeito, você não está entendendo, não. Eu estou aspirando muitos gás e o que o pessoal está dizendo que você está fazendo. É que você está chorando, assim, muita bufa. Está entendendo? Oh, moça, eu não estou para brincadeira, não. Eu tenho o que fazer. Eu sei, mas está fazendo isso, aquela ocupação de gente. Alô? Oh, mas ainda bem que o senhor pegou, porque Lu não está me tratando bem no telefone, não, viu? Eu estou sabendo quem é você. Eu sei respeito, a mulher de homem, seu vagabundo. O que é que você quer com o nome da minha mulher, seu cachorro? Hã? Ser responsável. Quem está fazendo sou eu, agora. Eu me respeite. Você deve respeitar, é você. Hã? Está entendendo? Hã? Eu estou sabendo quem é você. Não, acho que Lu ligou para mim, mas foi por engano. Não engana o quê, seu irresponsável? Eu estou sabendo quem é você. Está entendendo? Eu vou lhe procurar aí, eu vou ver, eu estou sabendo quem é você. Será, hein? Você deixa de você andar falando com mulher de homem, seu vagabundo. Seja homem que nem eu sou, seu cachorro. Ninguém olha, né? Tchau, uau, 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 moção. Fala, fala moção. Chama da grande, mais uma pegadinha, não para na maior audiência do Brasil. Eu só estou me assim, porque eu não sei se eu ligo. Ligo, 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 ligo. Vou ligar agora em nome de massas instantâneas, Lame Fortaleza. Lame, anote esse nome, leve pra casa, vai no supermercado, na padaria, leve pra casa, no mercadinho, procure Lame. Lame Fortaleza. Massas instantâneas que ficam prontas em apenas três minutinhos. Seu almoço, seu jantar, seu lanche, o melhor, nos sabores, galinha, carne, galinha, caipira e picanha. Lame Fortaleza, vai com tudo. Acompanha com ovo, com carne moída, com molho, com tomate. E o melhor, fica pronto em apenas três minutinhos. Leve pra casa, massas instantâneas, Lame, Lame Fortaleza. Lembrando que é isso, seguir a gente, a fuleiragem, nas redes sociais, Instagram e Facebook. Moção ao vivo. Eu sigo lá 24 horas, a fuleiragem, Catrinha. Eu, Catrinha, vou ligar pra madar. Ai, madar. É, vou dizer que ela quer mudar o nome dela pra Wi-Fi. Vixe que nome chique. Wi-Fi mudou. Wi-Fi. Wi-Fi, gente. Homes, homes, homes. Alô. Ô, tudo bom? Tudo na voz. É madar? É. A gente quer saber mesmo a confirmação, se você tá querendo mudar seu nome de madar pra Wi-Fi. E o porquê? Não, não tô querendo mudar o nome, não. Tanto nome, né, pra você escolher, que até pode alterar o nome. Agora, a pessoa se chamar Wi-Fi. Não, não tô querendo mudar o nome, não. Pois deram entrada aqui na mudança de nome com seu nome. Eu acho que você tá ouvidando, porque não é eu, não. Madar, você nunca passou pra ninguém seu nome, assim, pra pessoa botar num bingo, negócio desse, pra pessoa poder ter usado. Ah, pois não, nunca passei pra ninguém. Meu nome é esse e esse mesmo, e eu nunca passei pra ninguém, e nem vou passar. Pô, seu nome vai ser mudado pra Wi-Fi. Não, e isso, o WhatsApp, o quê? O WhatsApp? Não, não é o WhatsApp, não é o Wi-Fi. Agora, esse aí, quem fez? Quem fez isso aí vai merecer a cadeia. Agora você vai ser chamada por todo mundo, pro Wi-Fi. Eu tô até com vergonha da senhora. Me respeita. Wi-Fi? Me respeita, eu sou uma senhora. E o pior é que o Wi-Fi da senhora tá aberto. Me respeita, seu vagabunda. O vizinho tá chupando que é Wi-Fi, por quê, hein? Eu vou me passar aqui pra meu marido, que ele vai lhe responder, seu vagabunda, descarado. Respeita! Respeita! Eita, bexiga! Olha aí como é que tá aqui essa. Só o caroço da pitomba. Olha aí. Só o espirro do grilo, nega. Olha aí. Só o farelo da broa, menina. Homem de adeus. Essa, essa, que é tome. Essa é com reset drink. Tomou uma, na hora viu que tá acima aí no grau? Tome um resacol reset drink. É novidade. Olha, resacol reset drink. É um composto líquido pronto pra consumo. Você toma ali na hora e tem ação energética. Enriquecido com vitaminas e frutose. Aí sim. É pra você voltar pro jogo, voltar pra noite. Não fica melado, embriagado. Tome já. Tá tomando uma com as amigas, com os amigos. Sentiu que tá no grau? Tome líquido, resacol reset drink. Fique renovado pra festa. Eu vou lhe dar pra Gilmara. Gilmara. Eu vou dizer que a mala foi extraviada. E foi parar na casa dela. Extraviada, carníssimo. Isso que é extraviada. Extraviada foi toda arrebentada. Isso aí será. É. 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 Alô. Alô, quem tá falando? Oi, alô, quem tá falando? Sou eu, quem é? Você quer falar com quem, hein? É com Gilmara. É ela. Gilmara, a respeito da mala que foi parar na sua casa, tem como você devolver? Como é? A mala. Quem é que tá falando? A mala que foi extraviada do aeroporto e foi parar na sua casa. Você tem como a senhora devolver? Hum, aqui mesmo não. Pois tá marcando aqui que foi pra casa de Gilmara. É, porque nunca existiu mala aqui na minha casa. Quem tá falando, por favor? É que eu sou passageiro e na mala tem meu nome com telefone. Achei estranho, né? Porque já era por você ter ligado pra mim há muito tempo. Oh, meu Deus. Você ligou pra pessoa errada, viu? É, bem que disseram. Não ligue não. Não, porque Gilmara vai dizer que a mala não tá lá e não vai querer devolver. Uhum. Não é verdade? Vai procurar o que fazer. E a mala tá onde, hein? No seu rasgo. É, Ramon. No seu rasgo? Eu acho que é rasgo, né? Rasgo alguma coisa ali. Pô, pô. Bruto. Ai, Rilaria. Eu acho que eu não vou nem jogar aqui no outro. É, Ramon. Confusão por conta de eu amar. É, Ramon. Tem roupa de valor. Homem. Homem. Fala, filha da... O que tá falando é você. Que mala é essa aí, seu porno? Mala que tu conheceu é você. Você me respeita, seu vagabundo. Eu tô com o seu nome aqui gravado, viu? Vai passar troca pra sua mãe? Eu não tô passando troca nem. Você tá muito exaltado, viu? Eu tô sim. Você liga pra cá dando piada na minha mulher. O que é que você tá pensando da vida, rapaz? Meu amigo, eu só queria que ela devolvesse minha mala. Devolver mala de que? Da mala da p*** que te pariu, é? Mala é você aqui, seu fresco. Pela tua voz aí, foi bem que tu pegou essa mala e escondeu, não foi? Eu peguei a mala que tava com tua mãe dentro, seu filha da p***. Já leio, já leio. Já leio. É legal, gente, né? É, abençoa. Eu tô ligado no programa do município. O fenômeno está no hora. Bigadinha, como são. Chama na grande, papai! Bora! Mais uma pegadinha, eu já tô aqui com uns detalhes moídos pra fazer o leré pra encertar no Lourença. Eu vou lutar pra Ilka. Il? Il. Eu vou perguntar só pro gente famosa. Ah, tá. Anitta tá aí, Neymar, Bruno Marquezinha. Pê, sai lá. Ô, ô, ô. Ô, ô, ô. Ô, 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 ô. Oi. Ô, foi o Canita, tá aí, tá? Tu diz que é a Anitta, que eu não sei quem é. Oi? Tem a Anitta que lhe pergunta? Ela diz que é Thaí. Não, eu não conheço ela não, que sou seu nome aqui não. E Bruna, tá aí Marquezinha? Bruna? É, Bruna Marquezinha. Tinha de quem? Tinha do pai dela, ela não tá aí não? Sabe quem é Bruna, Bruna Marquezinha, não é a minha chama de Bruna Marquezinha, mas é quem é. Neymar, tá aí, tá? Sim. Neymar. Neymar. É, menina. Ô? Tu tá com essa pessoa aqui pro nome de... Como é o nome? Neymar? Neymar? Ô, Neymar. Neymar, tu tá com essa? Alô. Ô, minha filha, tá falando aí com o Ilka pra chamar a Anitta, por favor. Não, moça, aqui não mora nem a Anitta aqui não. Eu disse, ela chama Bruna, aquela Marquezinha que ela mora aí, Bruna. Moça, deixa eu lhe falar. Você tá aí com palhaçada, você tá aí com idiotice. Você não tem vergonha não de quando tá ocupando uma velha? Eu não. Você tá aí com palhaçada, rapaz, não é não? Se comporta. Alô. Ô, chefe, passa aí pra aí o que eu tô falando com ela, o negócio é sério. Não, moça, ela não vai atender mais não, que... O quê? Você fica procurando por gente que não mora aqui nessa rua, e aí fica chato. Mas de certo que tem uma festa aí que Anitta ia cantar, e até Bruna, que chama de Bruna Marquezinha, tá aí também. Aqui não tem nenhuma Bruna, nem Anitta, nem nada. Olha, essa rua aqui de fora a fora, que nenhuma dessas pessoas aqui que você falou, eu não tenho aqui. De fora a fora. Pois, Neymar, saiu do treino e disse que ia pra ir ficar com o Ilka hoje. Neymar, rapaz. Você é casa que fazemos? Ainda mais um, eu quero ver o Pipoco. Vamos ver se pega, lembrando, pode entrar aí no meu site pra acompanhar o Moí da Moção FM, acompanha tudo. Moção.com.br. E aproveita e entra aí no Facebook da Pitu. A resenha também na internet. Dá valor à resenha? Pois entre lá, facebook.com.br. A resenha na internet entre facebook.com.br Pituoficial e faça parte da Nação Pituzaura. Eu quero um help, Pipoco. É o seguinte, mas o H não para, é só na orelha. Exatamente, doutor. Tomando na grande. Eu vou lutar pra resenha. Resenha? Eu vou falar sobre a queda da inflação. É. Aí o meu. Caiu. Aí o seu texto é pra resenha, o meu. É o cercano, Lourenço. Cercano, Lourenço. É o que eu tô fazendo lariado, Regiano. Bom. Alô. Alô, é Regiano que tá falando? É, quem tá falando? Ô, Regiano, era com você mesmo que a gente queria falar. A gente é aqui da Dow Jones. E através das pesquisas, a gente viu que a inflação tá caindo por culpa da senhora. Olha, a gente tá tentando fazer de tudo. Infelizmente, os grandes tão roubando e nós estamos sofrendo. Certo, mas dona Regiano, a mudança é com a gente. A senhora não pode ajudar, não? Olha, meu filho, o básico é o que eu gasto. É comer o alimento, que é o que é necessário. Coisa supérflua, eu não uso. Ah, porque é uma das coisas que mais o povo gasta é com roupa. Não tinha como se eu saia de casa só à noite e pudesse andar pelada, sem roupa, pra não gastar. Meu filho, será que você tem condições? É melhor você andar ou mandar sua mãe, porque você tá vindo com umas perguntas imbecis dessa. É melhor você mandar sua mãe, porque a mim não. Procura alguma coisa pra fazer com uma dessa, você já tem economizado o tempo. Vai procurar você, que não tem o que fazer, tá ligando pras casas dos outros. Se respeite e se compreenda que você, você é um homem, você tem que se respeitar e dar respeito pros outros. Eu vou te entregar pra polícia, eu vou te entregar, porque você é vagabundo, viu? Você tá em cima de mim. Me respeite, que eu não sei quem você é. Eu sou homem, não sou vagabundo, não. Você tá sendo vagabundo, que você tá ligando pra minha casa pra vir dizer besteira? Não lhe dei, não. Acho que você deve se respeitar. Quem não se respeita é você, que não quer andar nua pra gastar com roupa. Me respeita, me respeita, vagabundo, que eu não te conheço, não sei quem tu é. Du, tu é do inferno, tu tá ligando pra minha casa pra vir com osadia, procura o que fazer. Vai ligar pra tua mãe, procurar. Se ela não tem o que fazer, manda tua mãe procurar o que fazer, porque eu tenho. Eu não sou desempregada da marca da tua mãe e da tua, não, viu? Ela não é da marca, ela não é da marca, ela não é da marca, ela não é da marca. A hora do moção. O fenômeno está doar. Pica-sinha do moção. A partir de agora já estamos, eu vou ajudar aqui só pra pegar, eu pego. Exatamente. Mas vai mal precisar. Porra é muito bruto, a gente diz lá que o pessoal tem não sei quem, não sei quem. Ó, tá tomando. Homem, homem. Alô. Opa, diga. Oi. Opa, pode falar. Quem é? É da casa, ou de penha, é? É, por quê? Ô, foi doi na penha porque a senhora ligou pra cá hoje cedo, bem de manhãzinha, e disse pra eu retornar a ligação, não foi? Quem ligou? Não, a senhora não ligou pra mim, e o que era o racconto que a senhora tinha, o que foi? Não, não liguei pra aí não. Ei, o que foi? Alguma coisa séria, alguma coisa de manhãzinha. Não era não, eu não liguei não, desculpa, eu não liguei não, eu não liguei pra ninguém hoje ainda. Ah, mãe, eu tô ficando louco preocupado pensando que era alguma notícia assim, de morte, alguma coisa ruim, porque quando a pessoa ainda... Não, foi desculpa, eu não liguei não, viu? O que foi essas rodas aí, o que foi, hein? É o quê? O que foi os barulhos aí agora? Ai, minha nossa senhora, foi uma cadeira. Ah, sim, até eu ouvi um barulho, né, eu pensava que fosse outra coisa, né? Aí, de novo, ó. Foi a senhora que coziu os barulhos? Eu não, eu mesmo não. Ah, dona, tem impressão minha ou a senhora tá bufando na minha cara? Hum, vai te caçar lata, rapaz, eu não sou mulher de, 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 de proposta. Não vai tomar, caçar lá, filha, nos tabuleiros, seu cara? Aí, de novo, a senhora peidando. Tá me chamando, né, penha? Mas é o filho do arquenga mesmo, viu, minha nossa senhora? Vai tirar a uia com a cara da sua mãe e mundo. A senhora, como é o que, tá tão foda? A genari é? A genari é a linda, né? No Brasil é só moção. Fala, fala moção. Eita, na maior disto do Brasil, pegadinha, agora eu vou ligar, não sei se eu ligo. Liga, 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 liga. Liga agora em nome de postos, SP! Não! Confiança é a melhor coisa pra você, por isso, se abasteça somente nos postos SP. SP Combustíveis é garantia de produto de qualidade e confiança. Isso é atualmente, doutor. E confiança, cê sabe, se conquista com o melhor atendimento e os melhores produtos do mercado. Eita, cê! Postos SP! Confiança em todo lugar! E eu vou ligar pra Cris, tô aqui com os bacalhau, bacalhau. Se ela pega a câmera do bacalhau, o José tem lá, tem um papel no filme. Vai pegando uma peça de teatro, pra ela fazer um teatro. O filme tornou, é? É homem, é teatro, né? Fazer uma peça de teatro. Pegar, bacalhau. Sabe o que é teatro, não, cara? Alô. Alô, é Cris? Uhum. Oi, Cris, seu nome tá aqui no elenco do teatro, que você não queria fazer o ensaio com a gente, né? Não, por que que meu nome tá aí? Porque você não se inscreveu pra participar do papel. Eu nunca me inscrevi nem nada, meu amor. Ah, isso foi uma brincadeira de mau gosto, porque você botou seu nome e tomou o lugar de outra pessoa que queria participar. Olha, eu quero te dizer, tu tá falando de onde? Aqui da matriz, mas eu acho que não vai dar nem certo, viu Cris? Ter era pra você fazer um papel de um bacalhau, né? Eu acho que você não vai querer. Tá, vem cá, peraí, vem cá. Fala aí, André. Alô? Não, eu quero falar com o bacalhau. Vai, Tomariteu. Filho de rap... Ei, mãe, não é isso não, viu? Tá bom, quenga ruim, velho, vagabunda. Ai, não fala isso de mãe, não. Deve ser São Paulo aí, no viado, velho. Que dá o c... Hã? Dá o c... É, dá o c... É, que eu lhe conheço. Você dá o c... Acostumado, né? Viado eu conheço. Viado eu conheço, é. Fala no espelho, né? Você é viado. Virado, né? Viado, rap... É. Tu também é salgado igual bacalhau. Me dá o c... É salgado igual bacalhau. Meu membro tá mais novos, viu? É, dá o c... É, dá o c... Oi, moço. Venha aqui, fala aqui na minha cara pra me desbagaçar no pau. Não, mas é tua mãe, bacalhau. Filho de ra... Quero saber quem é... Ai Maria... Se eu pegar eu mato... Tu quer saber? Vai tomar no seu... Quero saber quem é... É... Quem é o viado que tá ligando aqui? É caçar o que fazer... É... Viado desse... É... Que tá ligando na casa dos outros... Mandando os outros caçar o que fazer... Vai tomar no... Eu quero saber quem é que tá falando... É... Fala o nome aí filho da desgraça... Bora? Pai... Tu deixou que tá me escolhendo banho... Moço... Tua mãe saiu... Tua mãe não tá aqui não... Me deu... Saiu aqui na hora... Pois é... Aqui em casa... Fome... Oh meu pai do céu... Se eu aparecer aí... O pique bala na tua cara... Quando tu vem aqui em casa... Tu quer bacalhau? Tu liga pra casa dos outros... Falando isso... Fide... Então vou falar outra coisa... Bacalhau... Vai tomar no seu... Tira só o sal... Tira só o sal... Não... Não vai pra casa não... Bicho doido... Oh porro bruto... Não... Já tá na hora... A moção vai embora... Tchau legal... Hollywood Field então... Continua fulleré... Vila no sede... Vai lá por aqui... É um ca... É um b... É um osso... É a moção... Tchau... Vai o bacalhau... Pegada de amor... Vai... 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 SP Combustíveis... Confiança em todo lugar... E Pitu... Viva a resenha... Se beber não dirija... Lá... 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 O céu está no ar... Vota pra moer... É a maior vista do Brasil... Começando... Açulera... Açulera... Mangarrosa... Chama... Chama na grande... Papai... Eba... A grama hoje... Está altamente marromendo... Chama... Chama de pegadinha... Já já... Eu vou ligar... Vamos ver se pega... Você pode participar... Também aqui... Da fuleira... Vai nas redes sociais... No Facebook... E no Instagram... Moção ao vivo... Exatamente... É... E você seja muito sincero... Quando você sair do banheiro... Que alguém apertar a sua mão... E estiver molhado... No lugar de dizer... É água... Diga... Xixi... E começando de com força... A medida é toda... É o seguinte... Eu vou ligar agora pra Clara... Clara? Eu vou dizer que ela me... Assim... Me distratou no meio da rua... Mal educada com todo mundo... Sabe? Pô... Vai passando... Meditação... Pega... Alô... Alô... É Clara? É... É Clara... Eu... Eu gosto muito de você... Assim... Não é nada pessoal não... Sabe? Mas... Tá demais esse negócio... Tu sai pra fora do portão... Aí fica tratando mal... O povo que passa na calçada... É... E o que eu tratei aqui... Mal na rua? Ligaram... Pra mim disseram... Olha... Quem liga... Quem... Qual foi a pessoa que ligou pra você? O pior... Quando a Clara... Foi que passou um soldado... Em a sua calçada... E... Você deu língua... Pra ele... Eu... Que... Que... Que história é essa... Que alguém passou aqui... Eu viver dando língua... Pra ninguém... Olha... Isso é negócio... Pra gente muito baixo... E mais baixo... Foi quem foi contar uma mentira... E o pior... Foi verdade... Eu só não vou dizer o nome da pessoa... Porque senão... Você vai fazer coisa pior... Agora... Se você não é homem... Pra você sustentar o que diz... Oi... Você... Quem... Se você não dizer o nome... Da pessoa... Diga o seu nome... Eu digo... Diga o seu nome... Eu sou o dono de um cachorro... Passou aí... E a senhora ficou fazendo um pouco dele... Porque ele tinha um rabo cotó... Oi... Cachorro... Foi quem ligou pra você... Viu... E não... Você vai... Fazer reclamação... Com quem vive... Babernando... E... Passando troto pra você... Tchau... Mucão... G , Mucão... Fala... Fala... Fala Mucão... Eu tenro agora... Digo força... Diga agora... Olha... Uma receita... Pra você ser sexy... Ai, ó... Tcharam os ingredientes... Uma mão... E... sollra... Morde de preparo... Uma mão... Vai na cabeça... O movimento... É sexy. Menina, que receita massa. Massa é lama em fortaleza. Ei, supermercado, quando eu vou, já coloco no carrinho lama em fortaleza. É prático, é uma delícia e vai com tudo. Aí você chega em casa e não perde tempo. Vai com ovo, vai com sardinha, vai com camarão, vai com queijo, vai com molho, vai com carne moída. Nossa, e vai até com minha fome. Ora, vai com tudo e o melhor fica pronto em três minutinhos. É muito rápido. Ora, acabe com sua fome com lama em fortaleza. Eu quero help em pouco. Lembrando, você pode ouvir também pela Moção FM ou pela rádio afilharada da sua cidade ou vai no site. Moção.com.br É o seguinte, eu vou lhe dar agora. Vou lhe dar pra Manuela. E eu vou dizer que ela não tem nada com a vida, viu, papai? Vou dizer que ela só acorda tarde. Preguiçoso. Ah, se eu fosse de preguiça. A disposição morre. É a cor futura. É a cor futura. Alô. Alô, é Manuela, é? É. Manuela, tu é da clínica? Eu tô ligando porque o senhor tá com dificuldade pra acordar, né? Pra me acordar? É, porque o que a gente sabe aqui é que você acorda muito tarde, dá muito trabalho pra se levantar. É, mas eu me acordo, sabe, quando é 5 horas da manhã que eu trabalho? Pra te dizer que você não acorda, dá trabalho pra se levantar e só acorda tarde. Meu Deus, eu durmo bem e me acordo melhor ainda. Com a informação que a gente tem é que sua vida é só dormir. Deus me livre, só se põe outra. Mas eu mesmo não, quem foi que passou essa informação? Ô, Manuela, a gente tá aqui pra lhe ajudar. Eu queria só que você fosse sincera. E eu tô sendo sincera, hein? E é a conversa, tá bom. Mas eu tenho que cuidar. Você disse que você não se levanta da cama nem pra ganhar dinheiro. Você tem que tomar um remédio pra espantar essa preguiça, viu? Eu não tomo remédio não, criatura de Deus. Eu não tomo remédio não. Eu não tomo remédio nem pra pressão. Nem pra pressão alta eu tenho. Eu disse que você é tão preguiçosa que você não toma nem banho. Faz não ter trabalho de se enxugar. Faixa da sua... Cabo safado, bandido safado, nojento. Você quer me roubar, você não vai me roubar não, seu... Seu cretino safado. Vai tomar no... Cara... Que é isso, preguiçinha? Oi, oi, vou denunciar você à polícia, seu cabo safado. Vai dormir, preguiça. Você não tem o que fazer, não? Vai se lascar. Que é isso, preguiçinha? Vai se lascar, homem. Porra, porra. Né? A hora do moção. Pigadinha do moção. Eita, fila. Olha o rumo, me deu da receca. Ixi, mas amanheceu só o boleto esse aí. Homem, tá só a bagaceira, homem. Só o pó da macarruba. Tá só o bocal. Acabe com isso. Dê adeus a receca. Tome rececol. Rececol, você conhece. Rececol. Não perca seu tempo tentando mascarar o sintoma de a receca com remédio. Rececol não é remédio. Tome rececol. É um suplemento vitamínico, mineral, capaz de prevenir o mal-estar. Pois é, já estão de bebida alcoólica. Deixa comigo. Não esqueça. Vai beber, tome essa col. Já bebeu, tome outro. É um antes e um depois. Se acorda com toda a disposição. Essa col. Não deixa essa caca te pegar. Eu vou ligar agora para o Azevedo. Já tô aqui aí com os detalhes. Ele não compareceu da pimenta dele em Curitiba. Vixe. Vamos ver se ele vai pegar. Alô? Alô, gostaria de falar com o Azevedo. Quem é que tá falando? Eu sou a gente e eu quero falar com o Azevedo sobre o depoimento dele que ele não veio dar. Depoimento de quê? Ele não compareceu. Eu quero saber o motivo. Só para você dar um depoimento. Como é isso? Toma, vai. Alô? Gostei do alô, senhor Azevedo. O senhor não foi forte como o senhor alô. Por que que o senhor não veio para o depoimento? Mas que depoimento foi? Quero saber por que que o senhor marcou e não veio e a gente foi aguardando o senhor. Não, porque aí eu não tinha nada mais caso para dar depoimento, não. Senhor Azevedo, o senhor falte tudo. Mas depoimento o senhor não podia ter faltado, não. Mas sobre o que esse depoimento? Se o senhor estivesse aqui em Curitiba, o senhor sabia. Mas em Curitiba? Sim. Em Curitiba? Exatamente. Ou o que? As autoridades competentes, todo mundo esperando o senhor, o senhor não veio. Mas eu queria saber qual era o motivo desse depoimento. Senhor Azevedo, eu vou quebrar aqui o sigilo e eu vou lhe dizer, viu? Hã? Senhor Azevedo, o senhor está sendo acusado de roubar o coração da travesti Pâmela Tic Tac e não veio o depoimento. Poxa, manda esse viado se lascando. Ele está lhe esperando para se lascar mesmo. Eu nem de viado gosto. Ele nem é viado não, é travesti. Poxa! Eu acho que eu não vou lhe ajudar de novo. Perigo morre. Olhe. Olhe. Alô? Senhor Azevedo, o senhor vai ser preso e o travesti vai lhe dar um habeas corpus. Aprenda a respeitar, filha da p***. Azevedo, eu sou um homem, viu? Você não parece ser homem, não. E você é o homem de Pâmela. E você deve aprender, você deve ser um bandido. Homem, não. Pâmela vai fazer uma delatação, então. Poxa! Isso! Eu estou ligado no programa do Música. O fenômeno está no Música. Ficadinha, tu não são... Chama na grande, papai! É só sucesso, é o melhor da música. Pegadinha, eu vou lutar agora pra Tânia. E eu vou dizer que o filho dela está aqui comigo. Queremos falar com ela. Está aí com o senhor. Oi, tá chamando pra trás. Tânia. Tânia? Tânia. 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 Você está falando? Sim, você quer falar com quem? Com você mesmo, Tânia. Porque eu sou taxista e tem uma pessoa aqui que está querendo falar com você. Quem é essa pessoa? Diz ela aqui que é filho de você. Está doidinha aqui. Pergunte como é o nome dele. Não é melhor você perguntar direto dele não, porque é família melhor. Você entende melhor, né? Então, tá bom. Então, pergunte. Tânia, eu estou achando ele tua cara, acredita? Chame ele. Tá, senhora eu vou chamar. Chame ele. Eu tenho um filho. O nome dele é... Não, não precisa dizer o nome não, mas você tem um filho, né? É. Pronto, então fala aqui com ele. Ele está na linha. Fala com sua mãe. Mamãe, fala com ela. Oi. Ele está ali chamando, viu? Tá bom. Então, então tu manda ele chamar tua mãe, viu? Não, mas a mãe dele é você. Ele pode ir pra sua casa. Não, espera cinco minutos. Espera aí cinco minutos. Não, não vou esperar não, porque o senhor está com brincadeira, né? Não, não, eu não estou com brincadeira não. Espera aí cinco minutos, tá bom? Eu já estou mandando alguém aí. Pega aí o telefone aí. Tá certo. Vem mesmo, o fomeiro está morrendo de saudade. Ó, já tem alguém indo aí, tá bom, meu bem? Você espera aí só cinco minutos. Cinco. Quatro. Tá bom, eu vou desligar porque está em contagem regressiva, tá bom? É um resenho, hein? Vou desligar porque é em contagem regressiva. Espera aí cinco minutos, tá? É, agora tem que vir ligeiro, porque ele quer mamar, viu? Vá mandar ele mamar no c*** da sua mãe, seu vagabundo safado, viu? Você é mãe dele. Viu, seu vagabundo safado. Vá mandar ele mamar no c*** da sua mãe, seu fuleiro safado, seu baconheiro safado. Vagabundo, viu? Seu cachorro safado. E você tenha respeito e não fique mandando trote para as carras dos outros, não, seu cachorro. Meu cachorro não é jumento. Sim, aqui tem dono. Você quer que seu pescoço fique aí no meio da rua, quer? Tua mãe é muito bruta, hein? Seu cachorro. Que isso. Vagabundo safado. Você sabe com quem você está falando? Eu estou falando sabe com quem? Com cachorro, com bugar e com safado falado, viu? Não para, fuleiro. É que é direto igual contigo de grilo. Aproveita também para acessar o Facebook do Moção. Facebook barra Moção ao vivo. Exatamente, doutor. Vou acessar agora. Aproveita que no Facebook da Pitu. Ei, você gosta da resenha? Então viva a resenha também na internet. Acessa aí o facebook.com barra Pitu Oficial. Viva a resenha também na internet. Acessa aí facebook.com barra Pitu Oficial e faça parte da nação Pitu Zé. Viva a resenha também na internet. Exatamente. Eu vou lhe dar agora o seguinte, eu vou estar aqui, eu já vou lhe dar para a Vitória. Vitória. Eu vou dizer que o plano de saúde negou a cirurgia dela. Oh novidade. Ah, dá mais. Ei, Vitória. Vitória. Oh, oh. Oh, dona Vitória, aqui é do plano de saúde e a cirurgia que a senhora solicitou não foi autorizada. Não quer isso, eu não tenho cirurgia para fazer, graças a Deus não. Mas nem é cirurgia de saúde não, é cirurgia plástica para ficar bem novinha. Eu não quero isso não, eu também não é isso não, nem para isso aí, eu não quero isso não. Oh, a gente está aqui em nome do cifo médio, a gente pede muita desculpa por não autorizar, porque senhora vai ficar com corpo de 15 anos, vai ter que estudar para o Enem, fazer festa de 15 anos de novo, vai dar muita despesa. Olha, eu não, moço, você liga para outro lugar, porque procuro por você, onde é essa cirurgia que não é aqui, viu? Olha, agora para compensar, viu, dona Vitória, assim, esse incômodo, a gente pode mandar para a senhora uma dentadura, toda com dente de leite de um chihuahua. Dona Vitória? Será que pega, ó, hein? É, ó, hein? Será, hein? Com uma pressão, monja, só pra um dia, se eu não for mais, garotinho. Liga, 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 liga. A mulher é uma lana. Alô? Oh, o que é que eu faço com a dentadura de chihuahua? Filho da pô. Olha os seus dentes. Olha os da tua mãe, nojento. Respeite também, esse bandido. Mas os dentes é cachorro. Safado. Se você ligar de novo, eu não dou mais esses dentes, não. Eu não liguei para você, não, filha da pô. Vou fazer sua cirurgia com dente de cachorro. Vem fazer aqui em casa. Aí é mais caro. Você pensa que aqui ninguém tem dono, não, é? É, mas o dono dos teus dentes é um fio a água que a gente tem aqui. Vai tirar a tua prisão onde tu tá, é, bandido? É, mas o dono dos teus dentes é um fio a água que a gente tem aqui. Vai lá no site! Oção.com.br Eu vou dar até a Dilma. É Dilma, vai dizer o quê? Eu vou dizer que ela vai me dar uma notícia ruim. Será que ela vai pegar? Será? Eu vou mostrar. Porque ser ruim sempre é bom, né? É, bom. Tá, 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 tá. Alô? Alô, Dilma? É sim, quem é? Ô, Dilma, que é já isso? É porque eu tô chegando agora. Eu disse, se eu tinha um negócio pra me dizer, eu tava com mãe no hospital, eu vou chegando agora, sabe? Ô, meu filho, quem é já isso? Não, eu não sei como é com o que eu tô falando. Não, Dilma, que é porque você ligou pra cá, eu cheguei agora, me deram o recado. Eu não fiz isso, não. Eu já tô nervoso que eu penso que é coisa de morte, sabe? Eu não tô sabendo com o que eu tô falando. Quem é já isso? De onde é? A Dilma não me esconde nada, né? Aconteceu alguma coisa com mãe, foi? Meu filho, eu não liguei não pra esse número, não. Eu não sei com o que eu tô falando, não. A Dilma, ele não parece, meu amor. Eu sou forte. Se acontecer alguma coisa com mãe, pode dizer que eu aguento. Mas eu não liguei pra onde, pra quem, que aqui é seu número. É convencional, é celular, onde você mora. Eu não liguei não, meu filho. A Dilma, mãe partiu, foi? Ah, meu Jesus, eu não posso lhe responder, porque eu não sei com quem eu tô falando, não. Eu não liguei pra ninguém, não, Jailson. Você mora em que sítio? Aonde? Ah, Dilma, mais notícia, você sabe o que é? Diga a mim, diga, vá. Quem é sua mãe, Jailson? Eu não conheço, não, Jailson. Mais notícia que você ia dizer era se ainda tava com piolho ou não, não era? A piolha no seu fresco safado. Mas, Dilma, tu não é piolho? É sua mãe, seu fresco safado. Sua mãe tem piolho fresco, fresco, viado velho. Tu, rapaz, vá tomar no... No Brasil é só moção. Fala, fala moção. É só humilha a pipoca. Não para mais uma pegadinha chamando na grande. Chama. É o seu, seu ligo. Liga, 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 liga. Vou ligar agora em nome de Postos SP. Postos SP é a melhor rede de postos do Brasil. Vai abastecer esse lab rod com tranquilidade. Abastecer essa com combustível de qualidade e o melhor atendimento do Brasil. Encontre o melhor atendimento, os melhores produtos do mercado nos Postos SP. Já sabe, melhor produto de confiança. Confiança não tem preço. Só nos Postos SP. Confiança em todo lugar. No Brasil. Abastecer lá, Postos SP é a melhor rede do Brasil de postos. Eu, 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 já estou dela aqui. Exatamente. Eu vou lhe dar agora para a sua Fernanda. Já estou aqui com os detalhes. Eu vou dizer que ela quer fazer um curso de segurança para atirar. Ela é conhecida como Dois Canos. Alô. Opa, Fernanda, tudo bom? Tudo. Fernanda, você entrou em contato para fazer um curso de segurança, tanto de defesa no trabalho, como de defesa pessoal, né? É, não, eu não estou, eu não estou sabendo isso não. Só se ligar daqui. Pois entraram em contato com a gente e deixaram o seu nome, Fernanda. Oxê. Aí a gente vai fazer esse curso intensivo com você e você vai aprender a atirar com várias armas e fazer defesa pessoal. Poxa, nunca na minha vida peguei em arma, nem, nem, nem quero atirar nem não. Não, oxê, eu não sei nem para onde vai a arma, meu filho, não sei usar não. E você pediu ainda para entrar no estágio mais avançado para atirar no meio de um tiroteio no morro. Sim, oxê, eu me livre. Agora quando você for atirar, você vai ter que ter duas balas, porque eu tomei dois canos, né? Então vai tomar no rato você, seu fresco. Dois canos? Seu fresco. Alô? Eu só pedi um pouquinho de respeito e faz nada me escuro em boca. Como é que você liga pra casa dos outros? Esculhando e agora tá ligando pedindo respeito. Quem és tu? De onde tu és? Ei velha, deixa eu falar com tua mãe. Velha, velha a p*** que lhe pariu. Eu quero saber se ela é a dois canos mesmo. Feche seu c*** e respeite minha mãe. Tu também tem uma venta parecendo dois canos igual a dela? Olha, eu vou desligar. Agora não liga de novo por favor não. Porque quando você ligar de novo, eu vou atender, mandando você tomar num c*** bem grande. Feche uma pegada de ave! Acabou aqui, continua lá no site. Vai, 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 vai! Vai embora! Por aqui é um c***, é um b, é um osse! Cabou-se! E até! Cabou-se! 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 Bosta da sacanagem Bosta da sacanagem Bosta da sacanagem